Eu quero que você pense agora numa mulher incrivelmente linda. E aí, encantado? Hipnotizado? Na maioria dos casos, os usuários de computador desejam saber como se proteger de malwares. Sejam eles spywares e killoggers, coletando e analisando as atividades do usuário. Sejam eles trojans, malwares disfarçados de softwares legítimos ou algo mais agressivo. Como é o caso dos ransomwares. Mas tem uma outra forma de invasão ainda mais furtiva e pouco divulgada. Que acontece por meio de um software legítimo que o usuário tem em seu computador ou seu smartphone. Que é a porta de entrada para todo tipo de malware que eu mencionei antes. Estou falando do sequestro de navegador, que é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao CyberDeath. Lugar onde você aprende sobre privacidade, segurança e estratégias de autodefesa digital. Bom, como você pode perceber, este canal está com identidade nova. Você verá esta apresentação em todos os vídeos a partir de agora, para que fique bem claro a minha missão. Tornar você mais seguro e privado no cyberspace, no meio digital. E quem me acompanha há pelo menos uns 4 meses, sabe que eu não sou de pedir likes. Porque entendo que isso deve ser conquistado. Se o conteúdo te ajudar, tenho certeza que você o fará naturalmente. E também não sou de ficar dando recados em cada vídeo. Aqui o conteúdo é direto e objetivo, mas hoje eu resolvi abrir uma pequena exceção. E por um bom motivo. Primeiro, se você ainda não sabe, temos um canal exclusivo no Telegram, onde eu publico em sites quase que diários. São áudios de 3 a 10 minutos, sem cortes. É um upload direto do meu cérebro pra você. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, na seção de comentários logo abaixo do vídeo. E eu também tenho a satisfação imensa de anunciar um evento exclusivo que eu vou criar no mês que vem. Um treinamento intensivo sobre privacidade e cibersegurança por 3 dias consecutivos. Garanto que será algo inédito e transformador. Mas não haverá replay. Por esse motivo, para garantir que você não perca este evento único, Já que o YouTube não costuma recomendar o vídeo para todas as pessoas, para todos os inscritos, Eu peço que você inscreva-se agora na nossa lista de espera. Além de ser avisado, com antecedência, sobre a data e o horário de cada aula do treinamento, Você receberá um link para a comunidade exclusiva que eu vou criar durante o evento, Onde você poderá tirar suas dúvidas e interagir com os demais participantes. Em breve eu vou divulgar mais detalhes sobre a data e o horário do evento. E no final deste evento, para você que quer subir para o próximo nível, Você terá uma chance de fazer parte do nosso treinamento avançado sobre vivencialismo digital. Lá você terá acesso a todas as técnicas e estratégias avançadas e um acompanhamento profissional Para adquirir todas as habilidades necessárias de autodefesa cibernética. Isso mesmo, nosso treinamento evoluiu para algo muito maior do que apenas anonimato e deep web. O que já era grandioso, tornou-se monumental. Passei os últimos seis meses projetando e executando o que pode ser considerado o maior projeto de transformação de indivíduos leigos e indefesos A verdadeiros estrategistas profissionais, capazes de se defender das maiores ameaças cibernéticas. Mas esta oportunidade só será dada aos indivíduos determinados e comprometidos com essa transformação. Nosso evento será, portanto, uma espécie de pré-seleção. Eu quero que só os indivíduos realmente decididos a mudar é que tenham a oportunidade de ter acesso a este conhecimento transformador. Aguarde que em breve trarei mais detalhes sobre o evento. Ok? Então, dado o recado, vamos lá. O que é sequestro de navegador? Sequestro de navegador, ou browser hijacking, é uma forma de software indesejado que modifica as configurações de um navegador web sem a permissão do usuário, é claro. O navegador passa, então, a ser controlado pelo atacante remoto e redireciona o usuário para páginas que ele nunca requisitou. Por exemplo, quando o seu navegador é sequestrado, você pode descobrir que sua página inicial padrão mudou totalmente e passou a exibir inúmeros anúncios. Ou quando o mecanismo de pesquisa não é mais o Google ou DuckDuckGo, preferencialmente, mas o mecanismo de pesquisa completamente diferente. E ao clicar no suposto botão para fechar esses anúncios, o usuário acaba sendo redirecionado para a página do sequestrador, que em seguida pode realizar ações mais direcionadas e acabar infectando a máquina com outro malware ainda mais agressivo. Ou a intenção do atacante é simplesmente redirecionar o usuário para sua página a fim de aumentar o tráfego artificialmente. O objetivo é fazer com que o máximo possível de pessoas cliquem nos anúncios porque os hackers são pagos pelo número de cliques. Isso significa que sempre que o sequestrador, o atacante, gerar mais tráfego para o seu site, maior será o lucro com publicidade. E tudo isso acontece, na maioria das vezes, sem o usuário perceber. Em dezembro de 2020, a Microsoft emitiu um alerta sobre uma campanha de malware que teria atingido 30 mil usuários por dia nos principais navegadores do mercado, inclusive o seu próprio navegador, é claro, o Microsoft Edge. O malware, batizado de Adrosec, era capaz de substituir anúncios legítimos nos sites acessados pelas vítimas, trocando-os por anúncios sob o controle dos criminosos, cuja renda era revertida diretamente para eles, para os atacantes. E a depender do quão descuidado e leigo é um usuário, o sequestro de navegador pode levar a sérios problemas. É possível que o atacante manipule o seu navegador para fazer downloads de softwares maliciosos e infectar a máquina, como eu comentei antes. Seu navegador pode baixar automaticamente, sem você perceber, um spyware, keylogger ou até mesmo um ransomware, ou outros tipos de malware que podem danificar seriamente o seu dispositivo. Seja ele um computador ou um smartphone. Como o seu navegador precisa informar às páginas da web o tipo de sistema e dispositivo que você está usando, os hackers podem, então, baixar um malware especificamente projetado para rodar no seu sistema. Ou, como alternativa, os sequestradores de navegador podem estar atrás das suas informações bancárias ou detalhes do seu cartão de crédito. Ao instalar um keylogger em seu dispositivo, por exemplo, por meio de um navegador sequestrado, os hackers podem, então, ver tudo o que você digita no teclado do seu dispositivo. Tanto desktop, num teclado físico, ou eles podem baixar um aplicativo de teclado virtual para o seu smartphone, contendo o keylogger e induzi-lo a mudar de teclado para que você use esse teclado com o keylogger embutido, e ali eles coletam tudo o que você vier a digitar neste teclado. Então, digamos que você digita Nubank para encontrar o aplicativo do banco no sistema, o hacker vai associar que tudo o que você digitar em seguida, muito provavelmente, são as credenciais para acessar a sua conta. E o desfecho disso é bem óbvio, né? O hacker pode, então, usar isso para roubar o seu dinheiro ou vender os dados que ele teve acesso a terceiros, seja para fins de marketing ou mesmo roubo de identidade que possibilita ações ainda piores. Mas uma forma ainda mais perigosa desse tipo de ataque é explorando brechas e vulnerabilidades no próprio software dos navegadores. Em janeiro deste ano, a CISA, a Agência Federal Americana de Cibersegurança, encontrou falhas críticas no Mozilla e Chromium, que permitiu uma forma avançada de hijacking, onde os hackers poderiam sequestrar até mesmo o sistema do usuário. Lembrando que o Mozilla e o Chromium são códigos fonte-base para os principais navegadores, como Firefox, Google Chrome, Brave, Microsoft Edge, entre outros, incluindo suas versões para smartphones. Ou seja, basicamente, todos os navegadores estavam comprometidos com esta vulnerabilidade. Em ambos os casos, os atacantes exploravam essas falhas para realocar a memória dinâmica dos navegadores e reescrevê-los com uma carga de código malicioso, infectando assim o dispositivo do usuário. Além deste, ainda foram encontrados 12 bugs adicionais no Chromium. Uma atualização para a correção das falhas foi liberada, mas não se sabe por enquanto por quanto tempo essas brechas ficaram abertas e o quanto elas foram exploradas. Também vamos descobrir o quão efetivas foram essas correções. Ok, Anderson, já entendi a gravidade disso. Agora eu quero saber, como se livrar de um sequestrador de navegador? Como se proteger disso? Há várias formas de sequestro de navegador, e cada um requer um skill, uma habilidade específica de defesa. Como a maioria dos malwares, ele não aparece simplesmente no seu laptop ou telefone celular. Que fique bem claro, malwares não se instalam sozinhos. Requer uma ação do usuário para baixar, ativar ou instalar o malware. E o mesmo vale para sequestro de navegador. Então eu vou listar aqui os principais métodos e, em seguida, a melhor estratégia de defesa para cada um. Em muitos casos, o sequestro de navegador é executado como parte de um processo de instalação de outro download que o usuário acredita ser confiável e seguro. Ao baixar um programa gratuito, um software de edição, um antivírus freeware, ou aquele suposto limpador de registro, é oferecido um software de navegador adicional, que na verdade é um malware. A descrição diz que o software irá otimizar sua experiência de navegação, trará proteção adicional e etc. Mas não fará nada disso. É apenas um golpe. E a maioria desses softwares até oferece uma opção para recusar esse software adicional. No entanto, esta opção é trazida ao usuário de uma forma que induz ao erro. Ao desmarcar a caixa, você estará, na verdade, concordando com a instalação. Como lidar, então, com esses truques do processo de instalação? Simples. Basta ler atentamente o processo de instalação, sempre que você baixar algo. Sempre que você instalar um software de terceiros, mesmo que seja de fonte confiável, sempre leia atentamente as etapas de instalação e as caixas de seleção disponíveis a ler. Não tenha preguiça e leia. Leia tudo. Lembre-se, malwares não se instalam sozinhos. Mas a partir do momento em que são instalados, você terá sérios problemas. Próximo método, phishing. Este é outro método bastante popular de induzir as pessoas a baixar softwares maliciosos ou, na melhor das hipóteses, visitar sites prejudiciais. Depois que alguém baixa o anexo infectado ou clica no link infectado, ele instala automaticamente o software de sequestro de navegador. O link nem sempre redireciona você para o site que você pensou que iria visitar, mas, em vez disso, o redireciona para o site de um sequestrador. A solução para isso é simples e única. Nunca abra ou clique em quaisquer anexos ou links em e-mails quando o remetente é desconhecido. Mesmo que seja conhecido, verifique se o e-mail não foi levemente alterado para se passar por legítimo. Antes de clicar, ligue, confirme com a pessoa, se possível, pessoalmente. Por exemplo, você que se cadastrou agora na nossa lista de e-mail, aqui na descrição, se você ver o e-mail que não seja de anderson.mail.clicksend.br, ignore imediatamente. E caso nós alteremos este e-mail no futuro, vou informá-lo através deste e-mail aí, ou no nosso canal oficial lá no Telegram. Outra solução para evitar este tipo de ataque, via phishing, é copiar o link ou anexo deste e-mail duvidoso e escanear usando uma ferramenta online chamada Vírus Total. Ela usa uma série de bancos de dados de dezenas de antivírus para determinar se aquilo é potencialmente danoso ou não. Mas esta ferramenta foi adquirida pela Google, portanto, se quer preservar a sua privacidade, use isso como moderação. E qualquer um pode cair neste tipo de golpe, até mesmo aquele que você menos espera. Por exemplo, em 2017, Chris Pedrick, desenvolvedor de uma extensão do Chrome chamada de Web Developer for Chrome, caiu em uma armadilha de phishing possibilitando a infecção de mais de um milhão de usuários do Chrome em todo o mundo. O hacker induziu o Pedrick a abrir um anexo malicioso para aprender os detalhes da conta do desenvolvedor. E ao fazer isso, o hacker conseguiu obter acesso à conta e foi capaz de modificar o seu plugin. O hacker, então, escreveu e carregou um novo script dentro do plugin e o atualizou para todos os usuários. Consequência, cada usuário que tinha um plugin Web Developer acabou instalando automaticamente o software de sequestro do navegador. E, por falar em extensões, este é um outro método de ataque. Existem inúmeras extensões de navegador anti-malware que fingem ser um software de proteção legítimo, mas, na verdade, ocultam scripts que sequestram secretamente o seu navegador. Basta digitar no DuckDuckGo extensão falsa e você encontrará vários casos noticiados. Bom, como lidar com extensões de navegador comprometidas? Assim como os aplicativos em seu smartphone e computador, seja minimalista e utilize o mínimo de extensões possível, só mesmo as essenciais. Caso contrário, verifique cada extensão do navegador ou plugin antes de instalá-lo. Analise as avaliações e verifique se houve atualizações recentes, se foi atualizado há uma semana atrás ou há seis meses atrás. E prefere extensões de código aberto, open source e mais longevas que se provaram serem legítimas e construíram sua reputação com o tempo. Extensões fraudulentas costumam ter uma vida muito curta, porque assim que são descobertas, são logo excluídas das lojas de aplicativos. Agora, considerando que a maioria dos sequestros de navegador começa com links maliciosos em elementos de página na web, tem uma extensão que pode ajudá-lo a se proteger disso. Sim, é uma das poucas extensões que eu recomendo que se chama Ublock Origin. É uma extensão open source, código aberto, e que existe há mais ou menos uns cinco anos. Usando regras de filtragem dinâmica e listas de bloqueio, o Ublock Origin bloqueia os domínios maliciosos, impedindo-os de se conectar ao seu navegador, funcionando como uma espécie de segunda camada de firewall, protegendo de fato a sua navegação. Melhor, inclusive, que qualquer antivírus. Para quem é aluno do nosso treinamento, eu preparei um curso avançado do Ublock Origin, com quatro aulas ensinando como usar esta ferramenta poderosa para ter uma navegação mais segura, rápida e privada. E por fim, o outro método de ataque é explorar as vulnerabilidades em navegadores, que eu já detalhei anteriormente. Neste caso, a solução é manter o seu navegador sempre atualizado. Não tem milagres aqui. Para isso, basta ir até as configurações, acho que você já deve ter feito isso alguma vez, e, na barra de pesquisa de configurações, procurar por atualizações. E verifique se tem atualizações ou marque para instalar as atualizações automaticamente. Marque também para atualizar as extensões automaticamente, porque, lembrando, as extensões também podem ser um ponto de ataque. E torça para o desenvolvedor da extensão não cair em um golpe de phishing. Configure também o seu navegador para apagar os cookies e dados dos sites, o histórico de navegação. Isso ajudará a inibir o carregamento persistente de instruções maliciosas para o seu navegador. E se você perceber que o seu navegador tem um comportamento estranho, abrindo abas que você não solicitou, baixando extensões e plugins ou arquivos que você não pediu, desconecte o seu dispositivo da internet imediatamente, e desinstale o navegador e qualquer pasta associada a ele, inclusive as pastas temporárias. O que você baixou desse navegador? O malware pode ter sido alocado, armazenado ali, e voltará assim que você reinstalar o navegador. Caso contrário, se o problema continuar, aí não tem jeito, ele pode ter migrado para a pasta de sistema. Então a melhor solução nesse caso, ou pelo menos a solução definitiva, é formatar o disco e instalar o sistema operacional do zero. No caso de smartphones, basta retornar para as configurações de fábrica. Tá, Anderson, e quanto a ter um antivírus? Isso não ajuda? Como este é um ataque que explora o seu navegador, o campo de atuação de um antivírus é muito limitado. O antivírus não vai impedi-lo de clicar em um link malicioso, que vai levá-lo a uma página infectada, ou de impedi-lo de baixar uma extensão maliciosa, um arquivo malicioso. O antivírus também não impedirá os atacantes de explorarem falhas em seu navegador. Enfim, o antivírus não te ajudará na maioria dos casos. Cabe a você adquirir as habilidades necessárias e usar as ferramentas adequadas para evitar e combater essas ameaças. Então este foi o vídeo de hoje. Para você que chegou até aqui, meus parabéns. É um conteúdo muito denso, e se você colocar em prática tudo o que eu te ensinei aqui, eu tenho certeza que você estará muito mais seguro do que você entrou no início desse vídeo. E, é claro, muito mais seguro do que a média de usuários que não encontraram esse vídeo, infelizmente. Mas se você quiser ajudar, compartilhe esse vídeo. E se gostou do conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ser avisado de novos vídeos que eu vou trazer aqui. Então é isso, vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até!